Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos aqui pra mais um giro de notícias. Segunda edição deste sábado, véspera de jogo do Vasco. Amanhã o Vasco encara o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro em São Januário, sem público. E o fato dessa partida acontecer sem público tá dando uma polêmica danada. O Vasco emitiu uma nota de repúdio, né, por conta da não liberação do estádio de São Januário pela Justiça do Rio de Janeiro. Eu vou ler na íntegra aqui essa nota do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Veguete, que foi apresentado hoje de forma oficial e que já vai pro jogo amanhã. Mas deve começar no banco de reservas. Vamos falar, é claro, sobre Vieto, né, que é o assunto do momento no Vasco da Gama e outras coisinhas mais aqui nesse vídeo, beleza? O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você também se inscrevendo aqui no canal. Se você não for inscrito, a sua inscrição é muito importante. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui naquele pique, hein, direto para os assuntos. Sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco que amanhã enfrenta o Grêmio no estádio de São Januário e terá uma novidade na lista de relacionados. O argentino Pablo Veguete, que foi apresentado hoje de forma oficial pelo Vasco da Gama, já está inscrito no beat da CBF e vai para o jogo. Ele estará entre os relacionados para essa partida. Ele que, na entrevista coletiva hoje, disse que está bem, vinha jogando, está pronto para jogar, está pronto para ajudar o Vasco. O Vasco vai precisar muito dos gols do Veguete, mas a tendência é que o Veguete comece no banco de reservas, né? Até porque ele não participou de todos os treinamentos durante a semana. A tendência é que ele comece no banco de reservas e seja utilizado no segundo tempo. Pablo Veguete, que foi o artilheiro do último campeonato argentino, foi contratado pelo Vasco no último dia da janela de transferências. E hoje ele já falou, né, como jogador do Vasco, deu ali a sua primeira entrevista coletiva, falou sobre essa chegada no Gigante da Colina. Toda a sua expectativa, né, em vestir a camisa do Vasco. Vamos ouvir Pablo Veguete, reforço do Gigante da Colina e que estará amanhã no banco de reservas. Para mim é um grande passo na minha carreira, um clube com tanta história como o Vasco. Se bem hoje está passando um momento deportivo em quanto a pontos que não é o melhor, mas me gusta aceitar os desafios e por isso vim aqui a aportar desde o meu lugar tudo o melhor, desde o lugar que me toca, para sacar o clube do lugar onde está e levá-lo onde merece estar, né? Então tá aí, esse foi o Veguete. Agradeço aqui o meu amigo Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno pelas imagens, né, da entrevista de apresentação do Veguete. Boa sorte ao Veguete que amanhã ele já entre no segundo tempo e faça aquele golzinho da vitória que a gente tá precisando muito, hein? A gente tá precisando muito, 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 muito de uma vitória e tomara que essa vitória venha amanhã. Bom, agora a gente fala de Vieto, né? Uma loucura essa negociação do Vasco aí com o Vieto. O Vasco tenta a contratação desse jogador, o jogador até está inclinado, né, a aceitar a proposta do Vasco. Pelo menos é isso que diz grande parte da imprensa, né, que o jogador até gostou da proposta e etc e tal, mas a família do atleta está reticente de vir para o Rio de Janeiro. Então houve toda uma mobilização da torcida vascaína, né, que colocou o nome do Vieto lá na Times Square pedindo o jogador no Vasco da Gama. Mais de 200 mil comentários aí na foto do Instagram. Uma loucura, realmente uma loucura a mobilização da torcida do Vasco e o Vasco apresentou uma boa proposta, né? Agora, o Vasco vai tentar utilizar, né, esse engajamento, tudo que a torcida do Vasco fez, todo esse momento que está propício ao Vasco. Eu já disse aqui em outros vídeos e volto a repetir. O Paulo Braques tem a faca e o queijo na mão. Ele tem que pegar um avião e ir lá conversar pessoalmente com a família do jogador para tentar fazer esse convencimento e já voltar de lá com o jogador para apresentar, para anunciar ele aqui de forma oficial no Vasco da Gama. Por enquanto, não teve nenhuma movimentação importante, assim, em relação à informação que a gente tem, que o Vasco fez a proposta, está aguardando ali a resposta. O jogador até teria gostado da proposta, mas a família não quer vir para o Rio de Janeiro. Vamos aguardar. Tomara que nessa próxima semana a gente tenha aí alguma novidade, algum avanço, né, nessa negociação com o Vieto, que seria importante demais ter esse jogador vestindo a camisa 10 do Vasco da Gama. E aproveito aqui para parabenizar, tá, a torcida do Vasco, que a torcida do Vasco fez nesses dois últimos dias aí, tentando convencer o jogador de vir para o Vasco. Realmente foi muito, muito bonito de se ver. A torcida do Vasco, quando une em prol do clube, ninguém segura, né? Uma torcida completamente diferente. Com toda certeza o Vieto ficou balançado, né, com todo esse engajamento e com toda essa loucura que a torcida do Vasco fez, tentando convencê-lo de vir para o Vasco. Está nas mãos agora de Paulo Braques. Resolve isso aí para a gente, Paulo Braques. Faz uma para Deus ver, pelo amor de Deus. Resolve essa para a gente e traz o Vieto. Bom, mudando de assunto aqui agora, a gente fala sobre Oscar Romero, que é um jogador que foi especulado no Vasco e hoje ele acertou com o Pendixpor, da Turquia. Então, jogador já definiu seu futuro, né? Foi para o futebol turco. Lembrando que o Vasco até sondou esse jogador, mas a informação que a gente teve é que o Ramon Dias não aprovou a contratação do Oscar Romero e foi exatamente por isso que o Vasco não avançou nas negociações com o jogador. Agora a gente fala sobre a partida de amanhã para encerrar aqui esse vídeo. O Vasco vai jogar mais uma vez com os portões fechados, né? São Januário com os portões fechados. Apesar do STJD ter concedido ao Vasco o direito de torcida parcial com mulheres e crianças, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não liberou São Januário para receber esse público parcial e o Vasco mais uma vez vai ter que jogar com os portões fechados. Parece até perseguição, né? O Vasco lançou uma nota oficial hoje repudiando o que foi feito no TJRJ. Vamos ler aqui a nota oficial do Vasco. O Vasco da Gama SAF e o Clube de Regatas Vasco da Gama vem a público manifestar sua contrariedade com a decisão da Justiça proferida ontem, 4 de agosto, que mantém o estádio de São Januário interditado para jogos com o público. Desde que ocorreram os lamentáveis incidentes na partida Vasco-Goiás em junho passado, o estádio de São Januário e as comunidades localizadas no seu entorno vêm sendo alvos de ataques preconceituosos e elitistas. Nosso estádio está, sim, com muito orgulho, localizado na Barreira do Vasco e próximo ao morro do Tuiuti e da comunidade do Arará. E isso não gera violência ou traz insegurança para o público. Ao contrário, é notório que a Barreira do Vasco oferece o melhor e mais autêntico pré-jogo do Brasil, que atrai torcedores de todo o país. Os prejuízos desportivos e econômicos impostos ao Vasco da Gama e às comunidades localizadas no seu entorno são incalculáveis. Rogamos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, de quem o Vasco da Gama sempre foi parceiro, que a presente interdição do estádio de São Januário possa ser resolvida de maneira célebre, a bem da justiça e da preservação dos direitos dos torcedores do Vasco da Gama e dos moradores do entorno de seu estádio. O CRVG estará ao lado da Vasco da Gama SAF na busca de uma solução através dos meios legais e institucionais cabíveis. Essa foi a nota do Vasco repudiando a perseguição que está acontecendo ao estádio de São Januário. É um prejuízo incalculável para o Vasco, para toda a região onde fica o estádio, porque a galera ali que mora nas comunidades usa o dia de jogo para trabalhar, ganha dinheiro com estacionamento, ganha dinheiro vendendo um churrasquinho, vendendo uma cerveja, enfim, vendendo uma água, uma Coca-Cola. Então, movimenta todo o comércio ali da região. Está todo mundo saindo prejuízo por uma coisa inexplicável, e uma decisão autoritária da Justiça do Rio de Janeiro. Complicado. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!